É enterrado nesta manhã o corpo do motoboy que morreu após ser atingido por um motorista bêbado, mais bêbado, bota bêbado nisso O rapaz estava trabalhando no dia de Natal e ele morreu quando voltava para casa E motorista bêbado, mais bêbado, bota no ar A tarde de terça-feira foi de muita tristeza para os amigos e familiares de Wellington Eli, de 20 anos de idade Que morreu após ser atingido por um carro conduzido por Jackson Vargas Martins, de 22 anos, que estava completamente embriagado O Wellington foi velado nessa igreja, seu sepultamento aconteceu às 9h30 da manhã desta quarta-feira O jovem que estava trabalhando no dia de Natal e não conseguiu voltar para casa, deixa a esposa e um filho de apenas 7 meses de idade A nossa equipe entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Balneário Barra do Sul Para onde Jackson Vargas Martins, de 22 anos, causador desse acidente, foi levado Segundo as informações repassadas pelos agentes da Polícia Civil, logo em seguida ele foi encaminhado para a unidade prisional avançada de São Francisco do Sul Onde permanece preso e deve responder o processo detido devido à morte causada por ele Onde permanece preso e deve responder o processo detido devido à morte causada por ele